Porra! É muito som, meu. Muito, muito. Isto é mesmo potente para cacete, meu. Muito, muito forte. Como é que é, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar de dois auscultadores gaming muito, muito baratos. Entre os 20 e os 30 euros. E, portanto, a cena é até que ponto é que coisinhas que custam 20 ou 30 euros vale a pena gastarmos dinheiro com elas. É mesmo isso que vamos ver agora. Malta, estes são os dois auscultadores da Blitzwolf. O Gui H1 e o Gui H2. Eu vou mostrar os dois. Vou explicar o que é que cada um tem de bom e o que é que cada um tem de mal. E aqui estão eles. Os dois Blitzwolf. Eu vou começar pelo 1. O Gui H1. Isto vocês encontram no NetPay a 20, 20 e poucos euros. Tem um design interessante. Tem uma coisa no design que eu não aprecio. mas isso é ao gosto de cada um, que é o facto destas esponjas serem redondas. Eu gosto que elas sejam ligeiramente mais ovais. Tem a ver com o meu formato de orelha. Isto depende de cada pessoa. Há quem goste de redondo, há quem goste de oval, há quem goste de retangular. É o que vocês gostarem mais. Agora, ela aqui tem este cabo, tipo metalizado, que é o que faz aumentar ou diminuir o tamanho, considerando o tamanho da vossa cabeça. Portanto, esta parte é metal. Tudo o resto é plástico. Nota-se claramente que é um plástico barato. Tem que ser barato porque é barato. Tem aqui o microfone que não sai. E quando nós pomos isto aqui, aqui está. Qual é a cena? A primeira coisa que nós notamos logo é que o design aqui é demasiado rígido. Portanto, esta zona aqui é muito rígida. O que acontece? Eu sinto muito mais pressão aqui em cima do que aqui embaixo. Eu basicamente consigo meter aqui os meus dedos. O que quer dizer que para o meu formato de face, ele isola muito bem aqui em cima e muito mal aqui embaixo. Eu consigo meter aqui os dedos sem fazer qualquer tipo de força. E, portanto, não são os oscultadores mais confortáveis do mundo. Não são. Nem pensar. Porque ele está a fazer muito mais força em cima, do que embaixo. Eu consigo ouvir o que está aqui à minha volta. E eles acabam por não ser assim muito confortáveis porque o peso está todo em cima das minhas orelhas. Depois temos o microfone. E o microfone tem um problema que é ele não fica na posição que eu quero. Ele aqui consegue ficar, mas se eu quiser tirar, ele acaba por nunca ficar bem no sítio. Estas esponjas saem. Vocês podem lavá-las à vontade. O cabo é demasiado rígido. Lá está. Estamos a comprar uma coisa super barata. E, portanto, ele é um bocado rígido. Isto nota-se que não é feito para as consolas porque, tanto para a Playstation como para a Xbox, imagina, vocês têm uma Playstation. Vocês querem um jack, que é para ligarem no comando e não terem que ligar isto à consola e ficar isto tudo espalhado pela sala. Portanto, o cabo ainda é bastante grande. Mas eu preferia que fosse jack. Mas pronto, é USB. É o que temos. Mas, no fim, o que é que é preciso ver? Qualidade de som. E na qualidade de som, estes meninos têm muita potência. Mas têm mesmo muita potência. Vocês têm que ir, se calhar, para os computadores que custem mais de 100€ para ter mais ou menos a potência deste menino. A questão é que, lá está, a qualidade do som não é fantástica. A potência é bruta. A qualidade de som, nem isso. Os bass atropelam um bocado os médios, atropelam um bocado os agudos. O que, na realidade, é tudo perfeitamente normal para uma coisa que custa 20€. Quer dizer, nós estamos a pagar a caixa, mais todos os materiais, mais o transporte, e, mesmo assim, só gastamos 20€ nisto. Isto não pode ser espetacular. Se, em vez de vocês terem 20€, se vocês tiverem 30€, por exemplo, eu estou a falar destes preços porque são os preços mais ou menos base que vocês vão encontrar nos links que eu vou deixar em baixo na Banggood, mas vocês procurem. Às vezes há promoções, há coisas assim. Depois temos este. E este é o número 2. E o número 2 custa mais 10€. Vale a pena gastar mais 10€ com este menino? Sim ou não? Primeiro, o microfone entra e sai. Aquele está sempre fixo. Este entra aqui. e depois sai. Vamos lá ver como é que eles ficam. Vocês, quando pomos aqui, primeiro, o microfone não fica bem na posição que a gente quer. Se a gente o quiser bem aqui encostado, ele acaba por se afastar um bocadinho, mas depois acaba por ficar. Nós temos algo também redondo, mas um bocadinho mais largo. O que, neste caso, para as minhas orelhas, dão. Ele, em vez de ter aquela parte aqui metalizada que nós puxamos, é aqui que está feito o ajuste do tamanho. Vocês chegam aqui e, com esta esponja que está aqui em cima e que não é nada especial esta esponja, esta esponja ao fim de algum tempo não vai estar aqui a fazer nada porque ela tem muito pouca resistência. Vocês chegam, põem no sítio e abafam. Qual é a primeira diferença logo? É que estes gajos que estão mais pesados. Onde é esta? Estes meninos que estão aqui são mais pesados. O peso está uma boa parte aqui em cima, o que é melhor do que aqui em cima das orelhas, como estes estavam, que só faziam peso aqui. Eles abafam muito melhor. Já não consigo pôr os dedos, já me estou a vir muito mais debaixo d'água. São mais confortáveis, são melhores a isolar, tudo melhores do que o 1. Depois, têm RGB. Têm uma coisa bastante interessante que é, têm este controle todo aqui, enquanto que este só tinha o controle aqui atrás, o controle de volume é só aqui, tipo, não, não, não... pá, era só isso. Este aqui, não. O que é que nós temos aqui? Temos o botão de mute, temos o botão para ligar e desligar o microfone, temos o botão para ter mais ou menos luz aqui no RGB e depois temos, obviamente, o volume. Portanto, em vez de termos aqui botões, não temos nada, o que é bom, é menos peso e passamos a ter aqui. Este cabo também é bastante melhor do que este. Volta a ser por USB, portanto, uma vez mais, aquela questão da Playstation, por exemplo, que se calhar com Jack era melhor, vocês têm de comprar um adaptador. Mas depois, o que surpreende é o som. E aquilo que eu vos posso dizer é, eu tenho vários auscultadores. Estão ali atrás os meus headphones. Eu tenho ali uns Razer Nari que custam 200 euros e uns Razer Thresher que custam 120, 150, já não sei bem, à volta disso. E nenhum deles tem tanta potência de som como este. Estes são, de longe, os auscultadores com a maior potência que eu alguma vez testei. O que não quer dizer que a qualidade de som seja boa, já lá vamos. Mas em termos de potência, isto no máximo fere os vossos timpano. Isto é mesmo para malta que queira mesmo sentir o som dentro da cabeça como se a coluna de som estivesse encostada aqui. A potência é mesmo brutal. Eu não estava à espera. Esqueçam, eu pelo menos, no médio, está perfeito. A cena é que a qualidade do som a partir do último terço, portanto, a partir dos 60 a 70% de volume, realmente a qualidade do som começa a baixar. O bass começa a abafar os outros sons um bocadinho. Epá, não é espetacular. Mas, para o preço, é realmente interessante. Não são espetaculares em nenhum aspecto, tal como estes. Mas, a verdade é que estes são, em tudo, melhores do que este. Em tudo. Epá, não há comparação possível. E, por mais 10€, valem mesmo muito mais a pena. Conclusão. Malta, se vocês quiserem alguma coisa, epá, e não quiserem gastar mais do que 30€, eu recomendo isto. São bons, para o preço. De resto, se vocês tiverem um bocadinho mais, vão para outra coisa. Se calhar, por 50 ou 60€, vocês conseguem ir para uns Razer Kraken X, que se calhar vale mais a pena, mas já estão a gastar mais 20 ou 30€, estão basicamente a dobrar o preço disto. Eu não sei se vocês têm bem noção, mas eu consigo estar a ouvir música só com os meninos aqui. Estou a ouvir música, na boa. É mesmo uma potência tipo surreal, meu. Sério, isto não devia ser permitido por lei. Não há muito mais que eu possa dizer. Isto, obviamente, eu só posso recomendar isto a pessoas que não queiram mesmo gastar mais dinheiro. Vocês, ok, querem comprar isto para vocês ou para dar a alguém 20, 30€? Perfeito. Entre os dois, claramente, aqui o número 2, em todos os aspectos. Por este preço, é bom. Mais do que isso, procurem outros. malta, eu espero que tenham gostado. Não há muito mais que eu possa dizer. Fiquem atentos daqui a uns dias já a mais análises. E de resto, olha, fiquem com o som. Catano. Vai buscar. Malta, grande abraço. Até à próxima.